Essa é a delícia! O que é isso? Me chama a idade! Arrocha e me gostou Chama essa menina Volta pra mexer aí Neste tempo escudo Dançando desse jeito assim Olha a rocha! Esse é o pão de dor Esse suíço é gostoso É de arrepiar E a galera conversa E a galera conversa Oi, menina! É de arrepiar É de arrepiar Olha a rocha e me gostou Chama essa menina Volta pra mexer aí Neste tempo escudo E a mãe Dançando Eu quero ver você Tá bom na cabeça E a honra na cintura É de arrepiar E se der um toque É de arrepiar E a rachada É de arrepiar É de arrepiar Tchau, tchau, tchau Saiu pra falar Música 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 Música